Tudo o que está acontecendo? Ah, papai, este é o Simão, nosso convidado. Se acaso ele couber inteiro aí dentro. Mais um dos seus mascotes sem dono, Ariel. Não, ele tem onde morar. Só que ele não tem nenhum amigo. Ah, eu entendo. Oi, como é que vai, reizinho? Meu nome é Simão? Falaram muito do senhor, é um prazer conhecê-lo. Eu soube que é o chefe aqui do mal, manda peixe, conchadura de roeiro, manda chuva submarino, peixão mais grandão. Eu nem consigo imaginar por que ele não tem nenhum amigo. Por isso precisa da gente, para brincar. Ah, muito bem, mas lembre-se de que estou muito ocupado. Logo, tratem de brincar, detinhos. Isso se joga assim. Boa, agora é minha vez. Ah, me deixa tentar, me deixa tentar, me dá, me dá, me dá, agora é minha vez. Simão, perdeu sua estrela do mar. Ah, ah, tá, tá tudo bem. Tem tanta estrela do mar no oceano. É por isso que eu não tenho amigo, eu sempre quebro os brinquedos deles ou perco eles. Eu pensei que os convidados devessem dormir dentro da casa. Mas você não cabe no palácio, ou muito menos no quarto de hóspedes. Vamos nos divertir um bocado amanhã, muito mesmo. Mas o seu pai não gosta nem um pouquinho de mim. Ah, ele faz o que é possível. Mas como bom convidado, você devia fazer o possível para deixar ele contente. Você pode se acomodar naquelas anêmonas gigantes. Boa noite. Boa noite, Ariel. Fer, um bom convidado. Como é que eu posso deixar o rei contente? Ah, já sei. Retirada, retirada. Essa, não. Não. É melhor que seja um pesadelo. Só estou tentando ser um bom convidado. Gostou da minha serenata? Ah, o Simão só estava dizendo boa noite, paizinho. Boa noite, moça realeza. Durma bem e não deixe ninguém me incomodar. Ah, sim, sim, sim. Boa noite, Simão. Ele não vai mais fazer barulho, paizinho. Eu só acredito se não ouvir. E aí? Ah, sim, sim. Ah, sim. Ah! 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 Um pequeno exercício matinal. Vamos lá, gente boa! Vamos nessa! O que é que está havendo? Timão, por favor, pare!